Desilusão Uma decepção Oração batido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Pássaro Pássaro ferido Você quer sumir Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Quem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odeado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez Sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto Da boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto Da boca do copo Tô sem ei Sem atual Sem brigante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra passar